Você já ouviu falar sobre Mayara Magri, Mariana Alunes, Natália Zipova, Carlos Acosta, entre outros bailarinos maravilhosos? Bom, esses bailarinos, pra quem sabe, faz parte do Royal Ballet. O Royal Ballet fica localizado em Londres, na Inglaterra, em Colbert Garden. Ele já possui mais de 100 anos de existência. É um método tecnicamente novo, mas muito utilizado no mundo da dança. Se você ainda não conhece sobre ele, hoje, nesse vídeo, você vai aprender um pouquinho dos arabesques do método inglês Royal Ballet. O Royal surgiu em 1920, com o Dummy Nanette de Valores. Mas, não só foi ela que contribuiu para que a metodologia se desenvolvesse tantos outros bailarinos, inclusive bailarinos cursos. E essa escola existe até hoje como uma escola. E também tem a sua companhia, na qual possui diversos bailarinos super famosos e muito reconhecidos, muito maravilhosos. Que todo mundo sonha em conhecer e em ser, né? Mas, nesse vídeo, eu vou te ensinar um pouquinho sobre os arabesques da metodologia inglesa. Se você quer saber mais sobre a história do Royal Ballet, não se esquece de deixar aqui os seus comentários, que eu posso fazer uma história somente deles. Eu confesso que é uma história um pouco mais difícil de ser explicada, mas vale super a pena, tá bom? Porque existem vários nomes que eu preciso gravar para poder passar para vocês. E também, a forma como foi surgida não é tão simples. Ela foi sendo surgida, né? Porque já existia a metodologia russa, já existia a metodologia francesa. Então, foi uma mistura desses que foi desenvolvendo o método inglês, que hoje é conhecido mundialmente. Na verdade, todas as escolas possuem a metodologia inglesa. Muitas escolas no Brasil, fora do Brasil, possuem a metodologia inglesa. Para quem não sabe, eu estou num quadro chamado Desendamos Arabesques. Na verdade, já tem aqui no canal vários vídeos sobre a metodologia francesa, metodologia russa e a metodologia italiana. E nesse vídeo, eu vou contar para vocês a metodologia inglesa, como eu já introduziu. Para quem não conhece, eu sou a Clarissa Barbosa, sou bailarina profissional, formada na Escola do Teatro Bolshoi, no Brasil. E eu tenho 21 anos. Eu tenho que deixar isso claro, porque é uma pergunta que toda vez eu respondo. Então, assim, 21 anos atualmente no ano de 2022. Em 2023, estou indo para 22 anos, ok? Fica aí comigo e bora logo para esse vídeo que eu vou mostrar quais são os arabesques da metodologia inglesa. Bom, para quem não sabe, o Royal Ballet é muito conhecido por ser aquele método mais fluido, aquele método que ele é um pouco mais apto para mais pessoas. Ele não exige tanto de aquele Andeor, Vaganova, que exige. Tanto que o início dele, para as crianças, é muito mais legal. Existem vários professores que aconselham começar com o método Royal, né? Eu estou aqui falando mal do Vaganova, até porque eu uso o Vaganova, mas o Vaganova acaba sendo mais difícil. O Shekete também é um pouco mais difícil. O Royal, ele é mais amplo, tanto que ele recebe crianças de 2 anos e até 60 anos na escola deles, né? Os 2 anos ali é o pré-balé, vamos dizer, o balé baby class, mas eles têm, existe um nome para isso lá. Obviamente, eles não fazem parte do curso de formação, eles também possuem um curso de formação, no qual as pessoas ainda podem entrar para a companhia, então é muito legal. Quem está lá dentro, assim, com certeza consegue o emprego, porque é uma das melhores instituições que existe no mundo. Sem dúvidas nenhuma, meu sonho era estar lá. Mas é uma escola incrível. E também tem para os que não veem balé como profissão, mas fazem depois de mais velhas. Então, é uma metodologia incrível mesmo. Eles são muito suaves. O braço, na verdade, é forte, só que ao mesmo tempo suave. É uma delicadeza, eles são iguais. Só que você pensar na marinha dela no mundo, entendeu? E eles são muito ágeis, tanto que você pode ver que o Royal, eles usufruem tanto do movimento livre quanto do clássico. Eles são bons nos dois. Na escola Royal, existe a dança caráter, existe a dança de movimento livre e existe a dança clássica, para que o bailarino possa ser completo, né? E eles dividem os movimentos deles em silangos. Silangos. E, enfim. E daí, é várias coisas que eles fazem, né? Mas hoje, como eu vou dizer isso, eu vou falar sobre o arabesque. Na metodologia inglesa, existem apenas três arabesques. Eles não consideram os outros arabesques igual na metodologia francesa, na metodologia vaganova. Eles possuem três arabesques e os outros arabesques feitos em croazé, vocês vão entender, é os outros arabesques, ok? E aí, eles só chamam de arabesque croazé. Não croazé, croazé fala os franceses. Mas croazé, ok? Então, vamos lá. É muito, muito, muito simples de decorar os arabesques da metodologia do Royal. E vocês podem ver também, até mesmo no site, no YouTube deles. Eles possuem um canal super movimentado. É uma escola, assim, que no YouTube eles dão um show de bola, tanto que eles publicaram várias coisas. Tem muito conteúdo do Royal por aí. E vocês podem pesquisar também. Mas aqui eu vou mostrar os arabesques da metodologia inglesa. Então, vem comigo. O primeiro arabesque é muito simples. Eles fazem todos os arabesques em efacê. E o último arabesque só se chama croazé, ok? Que é igual os arabesques da metodologia russa. Só tem uma diferença, que é o terceiro arabesque e o arabesque croazé. Vamos lá, né? Vamos lá, que eu já tô confundindo vocês. E de qualquer coisa, deixa eu te pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal, curte, comenta e compartilha esses vídeos. Eu quero chegar a 10 mil inscritos. Essa é a meta desse ano, não. Desses dois meses próximos. E eu quero chegar pra te ajudar ainda mais e ajudar outras pessoas. Então, o seu objetivo aqui, junto comigo, é ajudar a engajar o canal. E usufruindo dos meus conteúdos, curtindo, compartilhando e realmente, né, interagindo comigo. Porque tudo aqui é de graça pra você e são conteúdos bons mesmo. Fora que você tá estudando, olha só que bom. Estudando bailarina ainda melhor. Metodologia inglesa. Tranju. E primeiro, o arabesque, como da metodologia italiana e da metodologia russa. Segundo, arabesque, metodologia inglesa. Só troca os braços, cabeça bem. Quarto, arabesque. Terceiro, arabesque da metodologia inglesa. É como o do chequete. E perdi. E para, arabesque, cozeiro. É somente esse aqui. Fácil. Então, os três arabesques permanecem em efacê. É só lembrar disso. Permanece em efacê. E você faz o primeiro. O segundo, a menina no vídeo, ela faz bem com o tronco lá. Depois vocês podem pesquisar. E o terceiro, é como no arabesque da metodologia do chequete. E você entra no corpo para frente. E os arabesques croazé. Esse aqui. Quando você cruza a sua perna. Como vocês já sabem, croazé é tudo que é cruzado. Um, 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 e... Ok? Muito, 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 muito simples usar arabesques da metodologia inglesa. Você já conhecia os arabesques da metodologia inglesa? Se sim, me deixa aqui nos comentários. E me diz também, qual é a metodologia que você utiliza na sua escola. Porque eu conheço muitas pessoas que acabam utilizando essa metodologia. Eu me informei na metodologia vadanova. E muitas coisas que eu compartilho aqui é baseada na metodologia vadanova. Mas eu quero saber de você, qual é a metodologia que você utiliza na sua escola. Para que eu possa também pesquisar ainda mais dicas e te ajudar. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.